Oi gente, tudo bem? Como prometido, eu trouxe pra vocês o vídeo de mostrando e organizando as compras que eu fiz pra viagem. É a primeira vez que a gente viaja, assim, em muito tempo, então a gente não tinha praticamente nada. Então a gente comprou porta-sabonete, porta-xampu, mala, creme pra cabelo, que o meu, gente, vocês não tem noção. Essa é a parte 2 desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês detalhadamente tudo que eu comprei e organizar na mala também, que eu já vou deixá-la mais ou menos arrumada. Mas antes de mostrar pra vocês tudo que eu comprei, eu já queria pedir pra você deixar o seu like aí no início do vídeo, porque senão você vai esquecer e aí quando eu postar um vídeo novo o YouTube não vai te recomendar. Olha, gente, eu já vou mostrar aqui pra vocês de uma vez. A gente comprou essas duas malas. Aí pra vocês deve estar parecendo meio bege, meio dourado, mas essa aqui é rosa. É tipo um rosa meio gold. Não sei explicar, ó. Vou tirar um pouco o zoom. Acho que vocês estão conseguindo ver melhor agora. Elas são no tamanho grande, porque como a gente vai de ônibus, o ônibus só aceita dois tamanhos de bagagem lá no bagageiro. Ou é uma mala média ou uma mala grande. Essa foi a que a gente achou na promoção. Diz o moço que é um tamanho grande, ó. Vou deixar um zoom aqui pra vocês terem noção mais da cor. Eu vou tirar o plastiquinho delas, ó. Tá lacrado. A gente ainda não abriu. Eu vou tirar esses plastiquinhos aqui e vou colocá-las em cima da mesa pra vocês conseguirem ver melhor. E aí eu já vou tirando as coisas da sacola, biquíni, protetor solar, essas coisas. E já vou deixando lá em cima da mesa pra poder ficar mais fácil. Olha, gente, das duas malas eu peguei a minha aqui primeiro, que é essa meio rosa gold que eu mostrei pra vocês. Gente, eu tô muito animada. Pra quem não sabe, é tipo a primeira mala que eu tenho. A gente quase não viajava, olha a rodinha dele. Gente, como que essa mala é grande. Acho que nem vai caber aqui em cima da mesa. Bom, mas então vamos lá, gente. Eu coloquei todas as sacolas aqui. Vou começar mostrando pra vocês os utensílios de cabelo e de pele, né? Maquiagem, que a gente comprou nessa loja, que é a Mais Make. Se eu não me engano, gente, todas as maquiagens, ou quase todas as maquiagens lá, são por R$10,00. Tipo, qualquer coisa que você escolher vai sair por R$10,00. Então vamos lá. Aqui nessa loja Mais Make, que eu mostrei pra vocês, eu comprei algumas coisas pra gente poder usar no Réveillon. Porque como a gente vai passar o ano novo lá na praia, eu queria, tipo, usar alguma coisa que fosse brilhar muito. Então eu comprei esse quarteto aqui, ó, da Vivar. Esse quarteto tem quatro cores. Eu achei lindo. Eu comprei mais por causa dessa cor aqui, ó, o prato. Diz a moça que não precisa de cola pra poder usar. Ele gruda sozinho na maquiagem. Também comprei essa escova de cabelo, porque meu cabelo tava arrebentando muito esses dias. A moça me falou que essa escova é muito boa, que ela não deixa quebrar os fios. É como se fosse uma escova inteligente. Eu testei, ela tem esses aros mais largos, tá vendo? E realmente foi mais simples pra poder escovar o cabelo. Eu também comprei esse pincel, que ele é um pincel de esfumar, tá vendo? Eu não tinha. E é muito bom pra poder passar sombra. Ele deixa um aspecto mais natural. Comprei também esses dois lápis de boca, gente, que eu achei lá, que são de dois tons diferentes. Esse é um rosa meio vinho, que inclusive eu tô usando ele agora. E esse aqui é mais puxado pro marrom, tá vendo? É um marrom meio nude. Olha pra vocês verem, eu usei esse aqui, que ele é um rosa mais escuro, ó, pra contornar a boca. Mas eu passei um batom por cima, olha como ficou legal esse aí. Comprei também essa sombra glitter, que ela parece bastante com esse quartetinho aqui, olha. Só que ele não é um glitter especificamente. É uma sombra mesmo, sabe? Por isso que eu até comprei o pincel, que vai ser mais fácil na hora de esfumar. Olha pra vocês verem como que é a pigmentação disso aqui. A gente comprou também essa caneta aqui, que a gente pensava que era uma cola de cílios em formato de caneta. Mas na verdade era uma caneta delineadora. E minha mãe comprou pra ela também esses dois batons, olha. São dois batons de tamanhos diferentes. E pelo que a moça falou, ele dá um aumento nos lábios. Ele é como se fosse aqueles batons que a gente passa e a boca formiga, sabe? E pra completar, ela comprou essa bruma aqui, ó, que é dourada e dá uns brilhinhos na pele. Agora eu vou mostrar pra vocês esse kit aqui de cabelo, que eu comprei lá na Pernambucana. Tinha uma área lá só pra produtos de cabelo. Eu achei esse kit da Eudora, que muita gente comentava daquele kit Nutri Rosé. Só que eu achei só esse aqui, ó, que é Reconstrói os Fios. Esse é o shampoo de recuperação total para cabelos danificados. Como a gente vai pra praia, eu acho que vai ser muito bom. Principalmente meu cabelo, que é muito seco. Eu mais tava doida pra testar, que é essa aqui, ó. Máscara Reconstrução Intensiva. Recuperação total para cabelos danificados. Ó, já vou deixar as coisas aqui de cabelo e de maquiagem separadas. Olha só isso aqui, ó, que eu queria mostrar pra vocês. A minha mãe comprou pela internet. Se eu não me engano, foi nas lojas americanas. Que é um kit de máscaras, olha. Essa máscara é a N95, né? É, KN95. Parece que ela protege mais, sabe, do que aquela de pano. Porque tá tendo essa coisa toda na nova variante e tal, que eu não vou falar o nome. Porque senão o YouTube vai desmonetizar meu vídeo. Mas como a gente vai viajar, tipo, depois de muito tempo em casa, a gente não saiu, assim, pra lugares muito distantes. Durante toda essa quarentena, se eu não me engano, vem 40 máscaras, eu acho. Porque vai eu, a minha mãe e a minha tia. Eu vou abrir pra vocês verem. São várias máscaras, porque essa aqui a gente tem que usar. Aí parece que tem que deixar 7 dias longe, lavando, não sei, pra depois poder usar de novo. Cada saquinho desse aqui, olha, tem 5 máscaras aqui dentro, tá vendo? Então a gente vai levar na bolsa, pra gente poder ficar trocando, assim, também com o tempo. Agora a gente passou nas lojas da Marisa, pra ver se a gente encontrava alguma coisa relacionada à praia. E a gente encontrou algumas coisas bem legais. Biquíni, gente, eu preferi comprar na Pernambucanas, porque tinha mais opções. Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas eu comprei uma coisa que eu tava querendo muito, 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 que é um boné. Principalmente que a gente vai tá na praia, eu não quero queimar muito o meu rosto. Porque eu fiz um piercing no nariz recentemente. E vai saber, né, se talvez se eu pegar sol vai ficar com a marca do piercing no meu nariz. E parece branco aí na tela pra vocês, mas ele... O interfone toca bem na hora que eu tô gravando. Oi! Gente, olha pra vocês verem que sorte. Acabou de chegar um negócio do correio. Que eu vou aproveitar e mostrar pra vocês agora, que eu vou levar pra viagem também. Eu achei super baratinho lá na Shopee. Olha, gente, tô tirando aqui do saquinho um relógio que eu comprei na Shopee. E vou abrir aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Ele é um relógio, se eu não me engano, eu paguei 12 reais, eu acho, na promoção Relâmpago. Que ele imita aquele smartwatch, sabe? Da Apple. Apple Watch, se eu não me engano. Só que ele não tem todas aquelas funcionalidades, né? Ele não mostra batimento cardíaco, essas coisas, nem nada. Ele mostra só a hora mesmo, mas por fora ele se parece muito com aquele da Apple. Olha aqui pra vocês verem. Eu vou tirar do plastiquinho, pra vocês conseguirem ver melhor. Aqui pra vocês verem que lindo. Vou tirar o plastiquinho depois. Na loja da Marisa, eu também comprei esse kit viagem, que eu mostrei pra vocês no vlog passado. Aqui dentro, ó, veio esse porta-sabonete. Esse kitzinho aqui, com um potinho pra colocar shampoo, sabonete. Olha, ele tem um lacrezinho, que dá pra poder sair o sabonete. Achei bem legal. Vem também, ó, uma bucha pra tomar banho. E aqui no fundo vem também um porta-escova de dente, que eu não vou tirar, porque senão vai ser difícil colocar de volta. Comprou um kit meia, porque aqui em casa a gente estava sem. Eu não sei o que a gente arruma, gente. Você que é dona de casa, dona de casa também, deixa nos comentários. É verdade ou não é verdade que meia é a coisa que mais some dentro do guarda-roupa. Agora eu vou mostrar pra vocês essa sacola aqui, que é da feira, que lá tem muita roupa boa. Vou separar aqui bonitinho pra ir mostrando pra vocês aos poucos. Eu comprei esse biquíni aqui. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. Esse biquíni, ele é estilo cortininha. Não tenho certeza se é assim que fala. Deixa eu tirar o tripé. Vou colocar aqui em cima da mala pra ocupar menos espaço. Ele é um rosa bem neon. E ele tem a parte de baixo também, tá vendo? Esse é o meu favorito. Eu gostei muito. A cor super combinou. Quando eu bronzear, gente, eu nem... Nossa, eu tô muito animada, gente. Tem muito tempo que eu não bronzeei, que eu não pego sol. Então eu acho que vai combinar muito quando eu tiver assim bem bronzeada na praia. Biquíni, eu também comprei. Esse aqui foi na Pernambucanas, tá? Tá na sacola errada, mas não foi na feira. Tentei comprar os dois biquínis do mesmo tamanho de alcinha. Porque eu vou tentar pegar marquinha no sol. Então eu queria que tivesse a mesma espessura, tá vendo? Da alcinha, pra não ficar diferente. Tipo, eu pego só um dia e fica desse tamanho. Aí no outro dia ele é menor. Eu comprei também a parte de baixo. Então eu comprei esse aqui. E aquele rosa que eu mostrei pra vocês. Na Pernambucanas também, que tá na sacola errada, mas eu sei que foi de lá. Eu comprei esse short. Porque assim, na hora de ir pra praia, eu sei que vai ter uma hora que eu não vou querer ficar só de biquíni. Então eu comprei isso aqui pra eu colocar por cima, sabe? Pra eu me sentir um pouquinho menos desconfortável. Porque ele é bem levinho. Então dá até pra entrar no mar com ele. Tá vendo? Ele é refrescante, tem um tecido levinho. Agora, antes de mostrar a melhor sacola de todas. Olha isso aqui, gente. Ela tá lotada e pesada. Mas antes, eu vou deixar isso aqui pro final. Eu vou mostrar isso aqui, gente. É a mãe que comprou, ó. Da Ama Campari. Também pra poder levar pra viagem. Essa aqui a gente já até abriu. Que é o nosso favorito. Mas os outros, olha, estão lacradinhos. A gente comprou esses três. Esses três não. Quatro, na verdade. Três em tamanho grande. E esse aqui que ele é como se fosse uma amostra, mas é porque ela falou que não tinha do tamanho grande. A gente comprou também isso aqui, que é uma escova-prancha. É uma escova, mas também é uma prancha. Liga ali na tomada e ele acende umas luzinhas. E aí quando a gente liga, essa parte de ferro aqui, ela esquenta. Então é praticamente uma prancha mesmo. Acho que vai até 200 graus. Só que é em formato de escova. Então a gente vai penteando o cabelo e ele vai alisando. Isso aqui, gente, eu coloquei aqui porque eu queria mostrar pra vocês que eu já tinha ele. Eu comprei na Shopee junto com esse tripézinho aqui. E ele é um conjunto que, assim, eu comprei antes mesmo de eu saber que eu ia viajar. Mas, assim, foi na hora certa. Sabe quando a gente pensa, nossa, no momento exato eu comprei isso aqui, vai ser super útil pra ir pra praia. Ele é um conjuntinho, acho que é de tricô, se eu não me engano, esse tecido. E ele é bem levinho. E olha que lindo, gente. É super verão as cores. Ele é um short. E isso aqui é um top com bojo. O bojo é removível, tá vendo? Tem como tirar. Não dá pra usar na praia, dá pra usar em clube, em piscina. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, a maior sacola, que é essa aqui da Pernambucanos, ó. Pernambucanos faz parte da família. Essa Pernambucanos não tinha naquele shopping que eu mostrei pra vocês antigamente. Ela abriu faz pouco tempo, então a gente foi lá pra ver o que que tinha de legal. Eu acabei de achar esses outros produtinhos que tava lá no meu guarda-roupa que eu guardei lá. Esqueci de mostrar pra vocês, antes de mostrar esse aqui das Pernambucanas. Que eu comprei isso aqui já faz um tempo, ele tava guardado. Que ele é um kitzinho de cílios pochiços, gente. Ele é um cílios mesmo, só que ele é em tufinhos, tá vendo? Eu queria ter ido num salão pra colocar pra passar o fim de ano. Só que como a gente vai pra praia, gente, não vale a pena. Porque a água, a gente entrando e saindo da água toda hora, ia acabar não durando muito, sabe? Então eu prefiro comprar esses, que aí não tem problema se sair com a água, que é só eu colar de novo. Eu tô usando isso aqui, gente, já faz um tempo, que ele chama Sanin. Antes eu usava o Biondina, mas os dois é praticamente a mesma coisa, só mudar a marca. Muita gente nos vídeos me pergunta o que que eu faço no meu cabelo. Se eu pinto, se há alguma coloração, o que que é. O meu cabelo, ele é louro natural. Quando eu era bebê, ele era louro, louro, quase branco. Só que quando eu comecei a crescer, ele foi escurecendo. Quem tem cabelo claro sabe como que é, né? Quando a gente é bebê, ele fica super claro. E depois ele vai escurecendo, é normal. Então eu pesquisei muito e eu achei esses dois produtos. Um que é o Biondina e esse que é o Sanin. Ele é um spray, tá vendo? Ele tem um formato de spray, ele é uma aguinha, que quando a gente passa no cabelo, ó, ele é de camomila. Mas se a gente olhar na fórmula, ele realmente tem um pouquinho de água oxigenada. Mas basicamente a gente passa no cabelo, vai pro sol, ou então vai pro secador de cabelo. E ele dá como se fosse uns reflexos, sabe, no meu cabelo. Então eu vou levar pra praia, que aí vai dar um efeito mais forte, sabe? A gente comprou também esse protetor solar, que inclusive ele já tá até acabando. A gente tem que comprar outro. Esse é fator 50. Então a gente vai ir na farmácia esses dias pra comprar um fator 70. Porque a minha pele é muito, muito sensível. Então, tipo assim, sempre que eu pego sol, tipo, sempre mesmo eu saio de lá com uma insolação. Então eu tenho que comprar um protetor solar bem forte pra eu poder usar lá. Mas enfim, vou deixar aqui também. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisas aqui da Pernambucana, gente. Olha o sacolão. Vou começar a mostrar pra vocês. Minha mãe foi que mais comprou roupa. Eu vou mostrar primeiro as que ela comprou. Ela comprou esse short aqui pra ela. Depois eu vou até chamá-la aqui pra ela poder mostrar pra você se ela quiser. Que é um short preto normal, tá vendo? E tem esses detalhezinhos aqui. Vou deixando tudo aqui do lado, porque depois eu vou dobrar. A gente comprou essa mantinha. Que ele é um lençol. Não é nem uma manta, é um lençol. Ele é um kit que vem com um lençol. Olha aqui, é um kit cama queen. São três peças. Porque como a gente vai pra um hotel, por causa do covid, essas coisas, eles não estão disponibilizando roupa de cama, né? Lá tem um, se eu não me engano, lá tem uma cama de casal e um sofá cama. Eles não disponibilizam lençol, fronha, nem travesseiro, sabe? Nada mesmo. Então a gente vai ter que levar. E estão certos, né, gente? Por causa do covid, essas coisas. Então olha aqui. São três peças. Ele vem com um lençol de elástico e duas fronhas de malha pra travesseiro. Eu não vou abrir ele pra mostrar pra vocês, porque a gente resolveu deixar ele já embrulhado desse jeito. Porque se não, pra embrulhar de novo depois e deixar ele exatamente assim, vai ser quase impossível. Porque deixando ele mais compacto, olha, é só encaixar aqui na mala e não vai ocupar muito espaço. Bom, na Pernambucanas, ela também comprou pra ela esse maiô. Olha pra vocês verem como que ele é. Ele é nessa estampa. Eu achei lindo, gente. Principalmente por causa do verão. Eu sou dessa, gente. Verão, pra mim, é bastante coisa colorida, fluorescente. Tipo aquele ali, tá vendo? É muitas cores, vibrantes. E eu acho que é assim que funciona. Ele veio com uma abinha de proteção, gente. Olha que legal. Protetor higiênico. Então ela comprou também esse short, que é um short branco. E quando a gente foi olhar, a gente pensou que era aqueles elásticos que dava pra ajustar, sabe? Mas na verdade não, gente. Isso aqui é só enfeite mesmo. Como se fosse um lacinho. Mas olha que lindo. Eu queria muito ter achado uma roupa pra passar o ano novo. Porque a gente vai pra lá um dia antes do ano novo. A gente vai passar a virada lá. E eu queria muito ter achado um vestido. Vocês viram no vlog anterior que eu procurei. Só que todos os vestidos brancos de ano novo que tinha lá, era de alcinha. E eu não gosto muito de vestido de alcinha. Eu queria ter achado um de manga comprida. Mas enfim, continuando. Vou deixar tudo aqui dobrado pra já ficar mais fácil. Na loja as pernambucanas, a minha mãe comprou a maioria das coisas dessa sacola, gente. Ela comprou aqui, ó. Um biquíni pra ela. Ele é da cor verde. Eu vou deixar uma foto da minha mãe aqui pra vocês verem. Eu achei que super combinou esse tom de verde pra ela. Porque a minha mãe pintou o cabelo de vermelho recentemente. Eu tô deixando uma foto aí pra vocês verem. Ela tá ruiva. E eu achei que ficou muito parecido com a Ariel, gente. O cabelo vermelho com o biquíni verde. Eu achei que ficou muito bonito. Veio a parte de baixo também. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A parte de cima e a parte de baixo. Olha os detalhes. Olha que lindo. Dourado. Ela também comprou essa blusa pra ela. É, na verdade, uma bata, gente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ela é uma bata que dá pra usar junto com esse short. Olha o contraste. Do branco com a bata. Ela comprou essa outra blusa aqui, que eu acho que de todas é a mais bonitinha, gente. Olha isso. Que graça. É uma blusa do Mickey. Mas não é uma blusa do Mickey qualquer. É uma blusa do Mickey que tem brilho. Olha isso aqui, gente. Cheia de strass, de glitter, de brilho. E vai ficar muito bonito com aquele short preto. Lembra que eu mostrei pra vocês que ela comprou? Olha aqui. A bata desse tamanho. Tem esse detalhe aqui de amarração. Já vou deixar separado porque ela vai colocar na mala dela. Então eu vou separar, dobrar, deixar tudo bonitinho pra ela colocar na mala dela. Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho também. Essa sacola das pernambucanas aqui é praticamente tudo da minha mãe. Ela que comprou. Pra quem acompanha o canal aqui há pouco tempo, no dia do meu aniversário a gente foi lá na C&A. E eu acabei comprando algumas roupas pra mim. Mas olha que linda, gente. Uma bata também. E olha o brilho disso aqui, gente. Vocês estão notando? De longe parece cetim, mas não é cetim. Olha o brilho. Eu achei lindo. Parece que tem umas mini partículazinhas de brilho. E ela comprou pra ela também. Já vou deixar aqui separado. E essas foram as compras, gente. Gente, eu deixei tudo bagunçado aqui. Mas eu já vou deixar tudo dobradinho. Dobrar os biquínis. Dobrar as roupas. Essa é a mala da minha mãe que eu mostrei pra vocês. Olha. Cheia de plastiquinho ainda. A gente ainda não abriu. Bom, gente. Daquelas coisas que eu mostrei pra vocês. Só falta agora a gente comprar mesmo. Protetor solar. Tem que comprar um protetor solar pro rosto e pro corpo. Porque aquele lá que eu mostrei pra vocês já tá acabando. A gente vai ver se a gente acha um de fator 70. 70 ou 60? Acho que é 70, né? O máximo. E também alguns remédios pra enjoo, né? Como a gente vai viajar de ônibus e a gente não tem costume de viajar. E eu tô muito ansiosa, gente. Eu vou gravar tudo pra vocês. Eu posso gravar um vídeo, se vocês quiserem, arrumando a mala. Então, colocando toalha, roupa, escova de dente. Arrumando tudo na mala. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Eu tô até animada, gente. Porque eu nunca fiz uma mala na minha vida. Tipo, mala de verdade. Eu sempre usei mochila. É claro que eu também vou gravar tudo pra vocês lá na viagem. Eu vou fazer vlog na praia. Exercícios em volta da orla da praia. Fazer treinos na praia. Vocês vão amar. Inclusive, dicas de como manter a dieta nas férias. Porque eu vou viajar. Vou me permitir, é claro, comer algumas coisas. Sem exageros. Eu vou fazer de tudo pra conseguir ter uma alimentação saudável durante essa viagem. E vou mostrar tudo pra vocês. Eu espero que vocês gostem e curtam esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Porque aí, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube não vai esquecer de notificar você. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.